Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Um dia em que as misericórdias do Senhor se renovam. Um dia em que Deus vem para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu choro, o seu lamento, ou simplesmente a sua oração. O que é que você precisa que Deus te faça hoje? Qual é o anseio do teu coração? Será que Deus pode fazer alguma coisa por você hoje? Claro que pode! Então, não hesite em pedir. Apresente diante de Deus a sua expectativa, a sua súplica, o seu clamor. Apresente diante de Deus o seu coração, talvez aflito, angustiado. Vamos fazer isso na oração? Eu quero fazer uma oração muito especial por você. Mas para isso eu peço que você escreva o seu nome aqui nos comentários. Através da oração, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu sei que há momentos em nossa vida em que a dor é tanta. O sofrimento parece que se agiganta diante de nós. E a nossa tendência é deixar a nossa fé escapar pelos vãos dos dedos como areia. E então a gente pensa, nem vale a pena orar. Eu já fiz isso outras vezes. E olha onde eu estou. Mas hoje eu quero oferecer uma oração para fortalecer a sua fé. Hoje eu quero oferecer uma oração para que você se fortaleça em Deus. para que você nunca, nunca, em nenhum momento, deixe de acreditar que Deus pode mudar tudo. Num piscar de olhos, Deus pode liberar uma palavra que vai transformar a sua vida. Assim como Ele fez isso na história. Assim como Ele fez na vida de muitas pessoas. Ele pode fazer na sua vida. porque Jesus Cristo disse que Ele faria. E Jesus também nos deu a oportunidade, o direito de usar o nome dEle na nossa oração. E agora eu quero fazer isso em teu favor. Por isso escreva aqui nos comentários o seu nome. E se você quiser direcionar esta oração para uma pessoa especial, uma pessoa querida a você, escreva o nome dessa pessoa aqui. Coloque o sobrenome da sua família. Eu quero orar pelas famílias. E depois dessa oração eu vou entregar a palavra de Deus para você. E eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai operar maravilhas na tua vida. Creia nisso. Creia nisso. Permita-se receber o milagre de Deus. Hoje, nesse momento. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento o meu clamor. Diante do Teu altar eu coloco a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo agora. Nós estamos fazendo aqui aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Por isso, nós queremos inclusive usar a oração que Ele nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, precisamos muito do alento que só o Senhor pode oferecer. Precisamos do Teu socorro. Precisamos da Tua boa mão sobre nós. Ordenando a bênção, a cura, a transformação. Nesse momento nós estamos diante do Teu altar confiando que o Senhor pode nos ajudar. confiando também que o Senhor quer nos ajudar. Por isso eu peço, Senhor, estenda Tua mão para curar o enfermo, para libertar os cativos. estenda Tua mão para assarar os relacionamentos, curar as feridas da alma, curar os traumas. Estenda Tua mão poderosa e ordena Tua bênção sobre nós. Meu Deus, nós precisamos muito do Teu milagre. Por isso estamos diante de Ti agora, completamente rendidos aos Teus pés, pedindo socorra-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Precisamos muito que o Senhor faça um milagre urgente em nossas vidas. Por isso, ouça a nossa oração. Meu Deus, olha para os comentários aqui, nesse vídeo. Veja os nomes, os sobrenomes, os pedidos, o clamor do Teu povo e venha de encontro a nossa necessidade. Opera milagres em nossa vida e glorifica o Teu nome aqui na terra, Senhor. Assim nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Não custa nada. É de graça. E a partir do momento que você faz a sua inscrição, clicando nesse botão vermelho inscrever-se, você vai receber as nossas orações aí no seu telefone. Clica também no sininho e escolha receber todas, porque sempre que eu estiver ao vivo, por exemplo, aqui, você vai ser notificado, notificada. Tá bom? Dá o seu gostei. Isso ajuda muito. Aperta no gostei. E lembre-se de deixar o seu comentário, o seu pedido de oração aqui, porque eu quero continuar orando por você, pela sua família. Tá bom? Muito prazer. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos à Palavra de Hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Eu quero abrir com você aqui os versículos de 1 a 4. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão? Este lhe respondeu, Eis-me aqui. Acrescentou Deus, Toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Essa talvez seja uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia Sagrada. Essa talvez seja uma situação para a qual a maioria de nós não consegue nem supor, nem pensar em estar no lugar de Abraão. Eu não sei se você conhece a história de Abraão, mas ele já era velho. A sua esposa também idosa. Ela é estéreo. Eles nunca puderam ter um filho. Todavia, Deus havia feito uma promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação. Deus prometeu que ele teria tantos descendentes, que eles seriam numerosos como as estrelas como as estrelas do céu. E quando, finalmente, depois de longos anos de espera, Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, ele está feliz, regozijando, vendo o seu filho crescer, se tornar um rapazinho, num determinado dia, num determinado dia, do nada, Deus vem até Abraão e pede o filho dele. Pede a vida de seu filho. Deus, literalmente, quer que Abraão mate seu filho e o ofereça como um holocausto. E aqui nós temos um homem que é um exemplo de fé e obediência a Deus. Porque, a despeito da loucura desse pedido, ele não titubeou em obedecer a Deus. diz a palavra que ele se levantou de madrugada, preparou o seu animal, tomou consigo dois dos seus servos e o seu filho, seu filho querido, filho da promessa, o filho tão almejado, tão esperado. Ele pegou esse filho e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Foram três dias de viagem. E aqui eu fico imaginando como estava a mente o coração desse homem ao longo desses três dias. Muito provavelmente Isaac não sabia de nada. Ele não contou ao seu filho. Pelo menos a narrativa não nos diz isso, não nos informa isso. Isaac talvez não tenha estranhado, por quê? Porque o pai era um homem devoto a Deus. e oferecer um sacrifício, um sacrifício animal como era de costume na época, era algo muito comum na vida de Abraão. Então Isaac muito provavelmente junto com os servos sem saber de nada, imaginavam que o pai em obediência a Deus estava indo para aquele lugar oferecer um sacrifício como se oferecia comumente naquela época, um sacrifício de animal. somente Abraão sabia o que ele estava indo para fazer. Só ele e Deus. E é interessante que essa situação se assemelha à sua, não é? Só você e Deus sabem da sua luta, da sua dor, da sua tristeza. só você e Deus é que sabem disso. Mas o que eu quero deixar para você nessa mensagem de hoje é apenas uma frase. E dessa frase você vai poder compreender algo que é muito maior do que você possa imaginar. A frase é essa, o futuro não depende de Isaac. E eu gostaria muito de pedir para você agora escrever isso nos comentários. O futuro não depende de Isaac. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão imaginava que o que Deus tinha para realizar na vida dele dependia daquele filho. Tudo dependeria daquele filho porque aquele filho era o herdeiro, era a descendência, aquele filho era a posteridade que Abraão deixaria na terra. Mas talvez Abraão tenha apostado tanto, tanto naquele filho, tenha alimentado tantas expectativas, tantos planos, tantos sonhos em cima dos ombros daquele filho, ao ponto de Abraão imaginar que se aquele filho não existisse ou viesse a morrer, nada do que ele pensava ou nada do que Deus planejava poderia acontecer. Mas quando Deus pede Isaac em holocausto, Deus está dizendo claramente nas entrelinhas a Abraão, Abraão, o que eu tenho para fazer na tua vida e na história não depende de Isaac, depende de mim. E o mesmo eu venho dizer para você meu irmão, minha irmã, especialmente para você que talvez perdeu alguém ou perdeu algo ou perdeu alguma coisa ou para você que de repente não tem mais aquela oportunidade, aquela situação, não tem aquele recurso, enfim, você ficou sem alguma coisa na sua vida e com base nisso você imagina que os seus planos, os seus sonhos, a sua história não terá mais jeito, não terá mais sentido, Deus não poderá fazer mais nada. Eu venho te dizer, Deus não depende de nada disso, nem desse, nem daquele. Deus pode continuar escrevendo a tua história de sucesso mesmo sem esse ou aquele, ou aquela, ou aquilo. Deus não depende nem de mim, nem de você, nem de ninguém. O que ele tem para fazer na sua vida depende dele. E ele fará, mesmo que você não tenha aquilo ou aquela. Deus cumprirá na tua vida, cabalmente, cada uma de suas promessas. Você só precisa confiar em Deus. Você pode perder tudo na vida, só não pode perder Deus de vista. Enquanto você tiver Deus, os seus planos, os seus sonhos, eles poderão sim ser realizados, porque Deus não depende de ninguém e o teu futuro não depende de Isaac. Eu quero fazer uma oração agora e quero pedir para você unir a sua fé com a minha e juntos nós vamos para a presença de Deus e eu tenho a mais absoluta certeza que ao final dessa oração pessoas serão tocadas transformadas, transformadas e abençoadas através desse momento de entrega, desse momento de clamor, desse momento onde Deus vai se manifestar e agir em nosso favor. Por isso, agarre-se à fé de que Deus não depende de nada nem de ninguém. querido Deus, Pai maravilhoso, Deus Pai eterno, soberano e poderoso, nesse momento eu apresento a minha oração em favor de meus irmãos e irmãs. Há muitas pessoas que agora estão diante do teu altar em busca do teu favor em busca do teu milagre e eu venho pedir, meu Deus, olha para cada um dos pedidos que estão escritos aqui neste vídeo, olha para os nomes, olha para as famílias aqui representadas e venha com poder e majestade operar o milagre na nossa vida, na nossa casa. Senhor, nós precisamos de cura, libertação, de renovo, de fé, de esperança, nós precisamos da direção que só o teu Espírito Santo pode nos dar. Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, opera um milagre na vida dessa pessoa que me ouve agora, que ainda hoje, ela possa experimentar da tua bondade, da tua intervenção divina e ainda hoje, ela possa glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, visita cada pessoa agora com a tua paz, com a tranquilidade do céu e que hoje, tu possas operar maravilhas na vida do teu povo. E agora, Senhor, de forma toda especial, eu peço pela vida de cada ofertante, cada pessoa que tem enviado, ó Deus, a sua contribuição para que nós possamos propagar a palavra e acudir os necessitados, os aflitos, aqueles que não tem ninguém por eles. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa bondosa, generosa, que envia a sua contribuição e nos ajuda nessa missão. a essas pessoas, eu suplico, Senhor, prosperidade, fartura, abundância de recursos para que elas sempre tenham para compartilhar, para acudir os necessitados, para amparar os aflitos, os humildes, os pobres. Meu Deus, em nome de Jesus, abre portas diante dessas pessoas, que elas possam ganhar causas na justiça, que elas possam receber, ó Deus, dinheiro, contribuições, benefícios, e que assim elas possam testemunhar o quanto o Senhor tem abençoado a sua vida financeira. Eu peço, Senhor, por aqueles que têm os seus negócios, que eles possam ter bons clientes, que eles sejam livrados de prejuízos, de crises, de tudo aquilo que possa atrapalhar a sua vida profissional, a sua vida financeira. Abençoa cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém. Meu irmão, minha irmã, talvez, ao longo dessa oração, você sentiu um desejo no coração de também ser um ofertante. Mande uma mensagem para esse número, 43 9 2 0 1 29 73. Eu quero incluir você em oração e você também poderá ser um ofertante nessa obra. Mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante e você vai receber uma oração, uma resposta através desse telefone. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Lembre-se de deixar o seu gostei no vídeo. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, e compartilhar com 12 pessoas esta mensagem e você verá as maravilhas que Deus fará na sua vida. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, pode clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui, ele também pode abençoar a sua vida. Fique com Deus, eu estou indo com ele também.